E aí galera E aí galera, eu sou o Paulo Lanza Eu venho aqui pra fazer um vídeo perguntas e respostas Galera, o vídeo é perguntas e respostas Então, tem uma menina aí que se chama Viviane, ela perguntou Paulo Lanza, quando você vai fazer show aqui em Minas? Em breve, logo logo eu vou estar aí Logo logo eu vou estar aí Tá galera, isso aí E a menina, a Cap, falou Cenário lindo? É, o cenário do meu show tava lindo Quem quiser ir no meu show, você vai Vai O cenário do meu show tava legal, meu, tava lindo Eu gostei do cenário, ela falou, a Cap É isso aí É isso aí, velho Quem quiser pode ir no meu show na fábrica de cultura, sempre que tiver Nas fábricas aí Bom, eu só vou falar uma coisa, um recado Parem de ficar falando que vão no meu show Vocês meninas que falam que vai no meu show e não vai Se você não quer ir, você não vai Mas se você quiser, você vai Valeu, é isso aí, meus amores Amo vocês Beijos coloridos, amo vocês Meus amores São Paulo Lanza, é isso aí Tchau Tchau, meus amores